Os corredores do pronto atendimento Cosme Silva no bairro Pintolândia se transformaram em pequenos ambulatórios Teve aferição de pressão, teste de glicemia, medição de índice de massa corporal para saber se a pessoa está acima ou abaixo do peso Consulta com o clínico geral e também ginecologista A ação encerra as atividades da campanha Novembro Azul Todo mundo tem que se cuidar, tanto a mulher como o homem E segundo esse médico, prevenir é melhor que remediar Prevenir é sempre melhor do que remediar, porque depois que acontece, por exemplo, você encontra numa paciente hoje um NIC1 Você tem uma metodologia de tratamento de uma coisa que vai acontecer daqui a 10 anos, que é um câncer de colo E se você encontra essa doença naquele estágio inicial, você até tem a possibilidade de ir em situações em que a paciente é daquele grupo que vai desenvolver mesmo a doença Você tem a chance até inclusive de tirar o colo do útero, ou seja, aquela pessoa nunca vai ter a doença Então, prevenindo, você vai ter a chance de evitar que aquela pessoa, no futuro, venha desenvolver essa doença Ainda haverão consultas com endocrinologista e urologista, todas agendadas para a próxima semana É importante manter atualizado, porque é uma garantia de a gente estar cuidando da saúde, saudável e cuidar bem da saúde Para o coordenador da ação, o mês acabou, mas o cuidado não pode ser esquecido O problema azul foi só uma data que foi escolhida, mas a saúde, o tratamento e a preocupação continuam A gente não pode parar, e quanto mais cedo a gente descobrir, o tratamento é mais eficaz nesse sentido E o Ocidente deixou um recado para aqueles homens que ainda são resistentes na hora de se prevenir Todos, e acima de 50 anos, que se cuide, que procure o centro de saúde para fazer esse exame, que é importante